E aí, gabobeiros? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Galera, três vídeos na viagem, hein? Deixa o like pelo menos aí. Vamos lá, hoje a gente vai falar pra vocês quais foram as compras que a gente fez lá no Paraguai e aqui também, em Foz do Guaçu. Não, na verdade, tudo na Argentina, né? Porque o Dutch Free foi lá na Argentina já. Sim. Passamos pra Argentina. Não, e tem uma compra daqui do Brasil. Né? Ah, a primeira de todas. Esse foi lá do Parque das Aves, aqui de Foz. Isso aqui se chama quena, galera. Um instrumento chamado crena. Quena. É um instrumento que me nem é flauta agora. Deixa eu mostrar que eu quase aprendi. Eu tinha aprendido, calma aí. Nossa, assim, ó. Parece um ônibus freando, cara. Não, vou mostrar pra vocês o vídeo que eu gravei dele tocando. E aí vamos botar a expectativa e a realidade. Expectativa. Realidade agora. Esse é o máximo que você consegue? Tá bom. Já entendeu, porque você não sabe. Já deu pra entender. Que instrumento difícil, cara. Eu não consigo nem tirar um som nele, cara. A gente vai aprender. Ele vai virar a baioteca. Quê? Eu não sei falar, cara. É, não sei. Paquetas, cara. Lá no Paraguai, a gente foi... Vou começar por ordem cronológica. Vamos explicar como que é o Paraguai? Não, vamos fazer por ordem... Pra você que quer ir lá comprar no Paraguai. Como que é? É uma 25 de março? Chiu! Galera, é uma 25 de março, Gabriela. Gente, eu tô muito cansada. Ó, vamos fazer ordem cronológica. A gente foi primeiro no Dutch Free, que a galera quer saber. Sim, exato. Galera, pra quem não sabe, aqui em Foz do Iguaçu tem uma parte que fica na Argentina, só que é antes da aduana, que é a fronteira deles. Então é uma... A zona neutra, digamos assim. Sim. Você vai do Brasil pra lá e é tipo uma zona depois da aduana do Brasil e antes da aduana da Argentina. Ou seja, é um buraco negro ali das fronteiras. Sim. Ou seja, a Dutch Free é sem imposto, sem taxa. Aham. Então é uma loja gigante, gigantesca, que tem um monte de coisa com um preço mais acessível. Pra isso a gente vai deixar pra vocês algumas imagens que a gente fez de lá. Sim. Pra ter uma noção. Povo, quando a gente entra aqui, a primeira coisa é que a gente vê esse castelo lindo e tem muita coisa de cozinha, muita coisa. Tem panela, tem utensílio, socorro. Eu vou ter que comprar outra mala pra voltar pra casa. Ó, maquiagem aqui. Aí você entra aqui e temos muitas marcas de maquilagem, cabelo, skin care. Aqui é gigantesco, gente. Dá pra se perder muito fácil. E aí, gente, chegando lá no Dutch Free, vocês vão encontrar de tudo. Coisas pra casa, cozinha. Vocês vão encontrar muitos perfumes, muitos produtos legais pra pele. Muita... Tem roupa de marca, tem óculos de sol. Tem muita tecnologia. Sim. Assim. São por categorias, né? São sessões. Então, sessões. Você entra primeiro, tem coisa de mala também. Você entra, aí tem uma zona gigantesca de perfume, maquiagem, essas coisas que você falou. Então, é tudo por zona e tudo decorado, mano. E tem comida. O teto é diferente. E no meio tem um barzinho. É, dá pra você fazer refeição lá. E uma coisa muito legal. Será que eu levo cartão? Levo dinheiro? Como que funciona? Eles aceitam em dólar, em pesos argentinos e em real. Mas a dica que me deram, tá valendo isso hoje, gente. Mairo de 2020, tá? Pode ser que mude. Não sei quanto você vai assistir. 2021, tá? Ela voltou. Voltou dois anos pro passado, mas... 2021, você falou. 2022, cara. Maio de 2022. O tempo está passando muito rápido, né, meu? É. E aí, se você levar em pesos argentinos, você vai acabar pagando 30% mais barato. Sim. Pesquisem antes de sair de casa, se tá isso mesmo, o que vale mais a pena é você passar na Argentina, pegar um peso ou ir direto com real. Só aceita dinheiro, tá, galera? O cartão nunca vale a pena porque tem taxa. Beleza? Então, é isso. E os preços lá são em dólar, então, na hora os vendedores têm muito vendedor lá, muito assistente. Você só pergunta, quanto tá em real isso aqui? Quanto tá em peso? Eles vão converter na hora. Você não precisa ficar aqui fazendo conta, às vezes faz a conta errada. É. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá. O Bob quer mostrar algo muito incrível pra vocês. Vou mostrar o dinheiro argentino pra vocês, galera. O peso. A gente foi na Argentina, na Cataratas Argentinas, e comprou uma capa de... Na Cataratas... Na Cataratas Argentina. E a gente comprou uma capa de chuva, certo? E aí a gente deu em dinheiro, em real, e eles devolveram em peso. E a gente tem agora, ó. Olha que bonita. Cem pesos. Cem pesos. Cem pesos. Olha lá. Cem. Tá bom, a gente já entende. E esse é o quê? Cinquenta. Cinquen. Cinquenta pesos. Esse é o Bob tentando falar espanhol, né? Nem espanhol, nem inglês, galera. Eu sou brasileiro. Nem brasileiro eu falo direito. Nem brasileiro, não sei nem falar, cara. Eu comi um bolinho de açúcar agora, eu acho que o açúcar bateu. Bateu, né, amor? Vamos lá, mostra compras. Comprinhas, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Duty free, hein, galera? Isso aqui, a gente vai passando loja por loja. Isso aqui foi o que eu acho que mais valeu a pena. Saiu cinquenta e dois dólares, em torno de duzentos e poucos reais. Esse daqui, gente, é uma marca de skincare, que veio pro Brasil, mas eles foram embora do Brasil. Acho que não deu muito certo. Qual o nome? Como fala? É Kiehl's. 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 E esse daqui é o Midnight Recover. É um produto que você usa à noite pra você recuperar o seu rosto. Ele é concentrado. Vocês vão jogar no Mercado Livre, vocês vão achar por quatrocentos, seiscentos, oitocentos. Até mil reais esse produto. E por cinquenta e dois dólares valeu muito a pena. Eles têm um stand dessa marca com vários produtos. Inclusive, eu peguei esse aqui, ó, que saiu vinte e oito dólares. E ele é um eye de puffer, que chama. Ou seja, ele é um produto pra você passar abaixo dos olhos e ele vai tirar as bolsas. E é legal que ele tem uma textura bem geladinha, parece que ele tava na geladeira. Sim, é louco. Olha isso aqui. Muito louco. É muito louco. Cara, tá geladaço. E ele é uma aguinha e a pele absorve muito rápido, assim. Eu achei muito legal. Sim, muito legal. Foi vinte e oito dólares, vinte e três, não me lembro. Esses pequenos... É. Diferença faz... Pequenezas de dinheiro. Faz diferença. Tinha NYX lá também, então eu comprei esses glíteres aqui, ó. Um dourado e o outro holográfico. Saiu sete dólares cada um. Sim. Esse batom que uma das seguidoras falou que é muito bom. Eu comprei pra testar e vamos ver se eu acertei, ó. Saiu oito dólares. E também, cadê? Aqui. Essa colinha da NYX que saiu por sete dólares. A NYX também saiu do Brasil. Galera, e lá também eu comprei isso aqui, ó. Que é o Mi Band da Xiaomi. Mi Band da Xiaomi 6. Que agora eu tô usando o reloginho, viu, galera? Tô na academia, né? Eu quero... É... 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 Medir meu pulso, essas coisas. Beleza. O sono também. É legal isso aqui, galera. Custou 55 dólares, tá? Pra quem não quer usar relógio, esses maiores, o Mi Band é muito legal. Sim. É uma pulseirinha, cara. É bem legal. Ele vê o seu sono, vê a sua batida cardíaca, ele vê espaços, quantas calorias você perdeu. É muito legal. Sim, a notificação também do seu celular. Dá pra você mudar a música do celular que você tá ouvindo. É... Mano, bem completinho. Bem legal. Esse aqui é o último, se eu não me engano, da Xiaomi que tem. Sim. Na Mi Band eu tinha a 3 e eu queria dar um upgrade. Então eu fui pra 6. E lá tem bastante coisa de tecnologia também. A gente acabou pegando desse aqui, não só pra gente, mas também pra família, então. É, não avisa que a Receita Federal tá assistindo. Ah. Se a gente vai fazer... O seu guarda. Vai só fazer esse vídeo antes de viajar, né? Inclusive, gente, dá pra você comprar, acho que até 500 dólares por CPF pra passar tranquilo, assim, sem problema. Só se você vier pra comprar iPhone aí... Sim, aí você vai ter que... Na verdade, você vai sem o seu iPhone, sem o seu celular e volta com ele usando. Tira da caixa, joga tudo fora e é seu. Volta seu, configurado já. Aí dá. Ah, ensinando como burlar, né, a Receita Federal. Não, todo mundo faz isso. Ah, Brasil vai cagar também, né, mano? É, vendeu iPhone por 10 mil. Ah. Porque a gente não merece nada também. É, merece sim. Outra coisa que eu comprei foi Victoria's Secret. Eu gosto muito porque eu gosto de ficar cheirosa, assim, pro dia a dia, sem ter que passar perfumão. E aí eu peguei esse aqui de pera. Saiu por 18 dólares cada um, gente. Sim, a gente já tá usando aqui no hotel, inclusive. Ah, gente, vocês ouviram, né? Porque o Bob também tá usando esse safado. Agora, o famoso Paraguai, que a galera vem pra fazer a sacolada. Gente, realmente é muito barato. Eu fiquei bem, assim, principalmente iPhone. Eu vi que vocês me perguntaram lá nos stores. Gabi, tem iPhone aí? Vale a pena comprar? Tem iPhone, tem Apple Watch, tem vários notebooks, tem iPad. Assim, o mundo da Apple aqui. E, ó, pra vocês terem noção, o iPhone 13 Pro Max de 128 GB na Nissei tava 1.200 dólares. E o dólar na Nissei ontem tava custando 5,15. Cada loja tem a sua conversão. Então, vocês façam a conta aí. Dava saindo por uns 5 mil, 6 mil reais. 6, sim. Então, vale a pena. Aqui tá 10. Tá 10, né? 10 para mais. Então, vale a pena. Então, assim, vale a pena pra você vir fazer os passeios e tal e já pegar seu iPhone, né? Porque se você pagar a passagem só pra vir comprar o iPhone, no final sai elas por elas. Mas tem gente que vem de carro pra cá. É, tem gente que mora mais perto, né? Verdade. Sim, não. Gente de São Paulo pega carro, vem, vem pra cá. É? 9 horas de carro? Sim. Tem gente que não liga dirigir, vem pra economizar 4 mil reais? É. Você liga, né, de dirigir. Você não faria esse tipo de coisa? Eu faria a próxima vez que eu for comprar um iPhone. Não sei. Chama nós, a Kelsa. Chama. Aí manda por correio, né, pô? Mas vamos explicar um pouco como é o Paraguai. Galera, pra você entrar no Paraguai, recomendamos muito, inclusive pra Argentina e tudo, uma guia de turismo. Sim, vem pra Foz e se você for pra esses lugares, vá com guia de turismo. Por quê? Você não vai pegar as filas que todo mundo pega. Por exemplo, pra ir pra Dutch Free, se você não tivesse um guia, você ia ficar umas duas horas na fila. O guia passa pelo acostamento, eles podem passar pelo acostamento e vai direto. Eles cortam. Eles cortam o caminho. Você com um carro particular geralmente ficaria duas horas na fila, enquanto o guia, num dia cheio, pegaria meia hora de fila. Isso quando pega fila. Sim, e eles sabem tudo. Onde é e tal. Nossa, sim. Eles vão, te deixam na porta do lugar. Quando você sair, eles te pegam e levam pro hotel. Não, é muito... Nossa, eu nunca fiz uma viagem tendo alguém, algum guia de verdade que conhece a cidade. Eles sabem tudo. Nossa, sabem tudo. Aí você vai passando pelos lugares, tem várias histórias. É muito legal. Eu vou deixar um contato da guia que cuidou da gente nesses 5 dias, que foi a Tamara. Ela é um amor de pessoa. É o WhatsApp dela, tá na descrição. Se você vier pra cá, guia de turismo. Principalmente, se você não quiser ter um guia todos os dias da sua viagem, você pode chamar um guia pra dias específicos, pra ir pra Argentina nas cataratas, pra ir pro Paraguai, porque ela manja de tudo, gente. Então é muito mais fácil. Não, até pra ir pras cataratas, você entra facilmente. Ela entra com o carro lá, você não precisa pegar o onibinhos lá da cataratas. É, verdade. Tudo fica mais fácil com guia, porque eles têm acessos especiais, privilegiados. Então vale muito mais a pena. A gente foi na Nissei, na Cell Shop e na Shopping China. Vamos ver agora os produtos. No Shopping China, a gente comprou o seguinte, galera. Ó, eu comprei duas caixas de Instax Mini. Pra vocês terem noção, aqui no Brasil, vocês vão comprar uma dessa, vai pagar 80, 90 reais. E ele vem só 10 fotos, vem só um pacote desse. Eu paguei 17 dólares, que dá mais ou menos 87, a cotação do dólar no Shopping China tava 5,12. Dá uns 87, 90 reais e vem 20, ou seja, eu tô pagando metade do preço, né? Sim. Porque tá vindo dois, então eu comprei duas, eu acho que até que tinha que ter comprado mais. Eu fui burra, mano. Ah, mas essas fotos também... É que o Bob não liga muito, né? É, fica gastando dinheiro com... Ah, eu gosto. Com um status com uma merda. É só legal na hora, mas fica uma porcaria, né, essa foto? Você não liga, né? Não, tá numa geladeira, mas só tudo torta, parece uns zumbis, né? Gente, o Shopping China, a gente não conseguiu gravar, infelizmente, porque a gente tinha pouco tempo, a gente veio pra fazer uma viagem com muitos passeios, então a gente tinha 4 horas pra ir lá pro Paraguai, 4 horas eu considero pouco pra uma pessoa que vai pela primeira vez. Sim, e os lugares são tão gigantescos, cara. São, muito. Tem tanta coisa. Mano, eu fui na área de tecnologia lá e fiquei, mano... Podia ser assim aqui, né? Cara, é absurdo, eu me senti num lugar que... Sabe, aqui no Brasil você vai ter 4 coisinhas, 4 opções. Lá tem 200 opções de qualquer coisa que você vai. O Shopping China, gente, ele fica dentro do Shopping Paris e ele fica no último andar, que é o andar inteiro só pro Shopping... O último andar não, do meio, na verdade. É isso e o bom também do guia, né? É. Isso aí você sabe, mas ela te deixa na porta e te busca na porta. É, ela que explicou. E aí, gente, tem roupa, tem óculos de sol. Eu não achei que tinha muito óculos de sol legal, não, assim. Então, eu nem comprei. Perfume perfeito. Nossa, de todos. Lugar perfeito pra você comprar perfume. Gente, é muito mais barato. Eu comprei dois. Eu amo esse British Burberry aqui. Ele é maravilhoso. E eu acho ele caríssimo aqui no Brasil, lá em São Paulo, né? Então, eu peguei o de 100ml. Cadê? Acho que foi... É, foi 48 dólares 100ml. Esse perfume é maravilhoso. Outro que eu tenho em casa já e deixei de usar por dó de gastar e chegar no final, que é o Viva La Juice e fiz questão de comprar. Foi 20 e poucos dólares. Saiu 160 reais. É o de 30ml. Como eu tenho vários perfumes, eu não quis comprar o de 100. Porque ele é um perfume muito específico. Ele tem um cheirinho bem docinho, assim. Lembrei a CUT. Então, eu peguei o pequenininho. E, assim, cara, muitos perfumes valem muito, muito a pena. Lá também é dividido por sessão. Sessão de perfume, sessão de pesca, sessão de eletrônico, de comida. Nossa, de comida gigantesca. Meu, dá pra... Se a gente tivesse, morasse perto desse lugar, nossa. Seria perfeito pra nossos vídeos. Não, eu topo uma vez por mês aí. Aham, com certeza. Uma vez por mês não. Uma vez por ano. É. Fazer uma compra, assim. Aham. Pegar um iPhone pra cada, umas tranqueiras. Aquelas. Vou chamar a Tamara, já a gente vem pra Foz, passa um dia aqui, se hospeda aqui. Sim. E a Tamara leva a gente, depois a gente volta. Aham. Não é não? A Tamara é muito legal, gente. Vou deixar o contato dela. Inclusive, esse hotel que a gente tá é bem perto de tudo. Que é o Vivaz. Ele fica... O Vivaz é cataratas. Nossa, sim. Ele fica perto das cataratas, da Argentina, do Brasil, do Paraguai, da Argentina, dos restaurantes, né? De tudo. É, fica pertinho de tudo. Lá também no Shopping China, eu comprei esse Invisible Bra. Tava 4 dólares. Eu não sei se eu paguei muito barato, mas eu queria muito um, eu já tava lá e eu peguei. 4 dólares vezes 5, 20. Tá bom, 20 reais, né, gente? É, tudo que você converte, né, meu? É. Você vai, nossa, 2 dólares por uma tranqueira. Ah, parece pouco, não é? 8, 9, 10 reais. É. O que mais a gente compra lá no Shopping China? Seguinte, galera. Eu tava querendo muito mouse sem fio. Da Logitech, que é esse aqui. É o mais simples dele sem fio. Só que no Brasil tá 280 reais, mais ou menos. Tipo, aí eu vi lá por, tava 33 dólares, que dá uns 150 reais, mais ou menos. E como eu já queria, comprei. Não tem nem erro. Que é esse aqui, ó. É uma mouse sem fio. Lá é bom pra comprar coisas, assim, periféricos, tá? Placa de vídeo. Mas essa daí foi no Nissei. Foi no Nissei, verdade. O Nissei é uma loja específica pra... É, não foi no Shopping China, não. Mas o Shopping China tem também. E tava 32 dólares. Tava mais barato. Um dólar mais barato, 5 reais. 5 reais é bastante. É, verdade. Mas lá tem uma sessão inteira no Shopping China, de teclado, mouse, fone de ouvido. Nossa. Coisa pra câmera, gente. Coisa pra PC câmera. Rift light, de todos os tipos. Grande, pequeno. Tripé de mão. Tripé grande. É. Nossa, pra quem quer... Quem é e trabalha com filmagem e tal, e não tem como viajar pra fora pra comprar, porque é mais barato lá fora, né? Você pode vir no Paraguai, que tem muito, vocês vão encontrar câmera, lente, microfone e tudo. É, o esquema é aquele lá. Até 500 dólares. Se não, você tem que usar como item pessoal seu. Então, tira da caixa tudo, joga fora. Se a coisa pegar, a doana lá, a fronteira, eles confiscam ou você vai pagar uma taxa, entendeu? Sim. E aí, o desconto todo vai embora. Você perde todo o seu tempo. Pelo que eu entendi, a taxa é 50 por cima, 50% a mais... Não. Como que é? 50% em cima da diferença de 500 dólares. Se você gastou mil, você vai pagar 50% da diferença, que é 500. De 500 dólares. Aí vai dar 250 dólares, é bastante coisa. Mais uma coisa que a gente comprou foi esse fone, galera. A gente comprou um pra cada. A gente queria um fone Bluetooth novo, o nosso é bem antigo, assim, já tava defasado. Tá focando lá? Tá, tá focando. E a gente comprou esse da Baseus, que é da Xiaomi também, que é esse aqui, ó, que bonitinho. Olha que legal. Gente, eu sou muito chata pra fone de ouvido. Eu comprei o AirDots 2, né? Eu não gostei do som, porque ele não tem um grave bom. E aí eu comprei esse pra arriscar, foi R$200 e pouco. Gente, o grave dele é ótimo. Nossa, esse fone é muito bom. Ele é muito confortável também. Sim, esse aqui a gente achou no Mercado Livre, na Amazon, por R$270. R$270. Lá a gente pagou R$225. Como a gente já tava lá, compensou, né? Já tava lá, era mais barato, a gente tinha o dinheiro em mão e pronto, foi. E ele também pode ser carregado por indução. Então, depois se você quiser comprar um carregador de base, pode, ó. Caixinha super bonitinha. Não, é bem legal esse aqui da Baseus. E deixa eu mostrar como que ele é. Aqui, esse dele, é tipo fosca. Aí você tira aqui, ó, ele é compridinho assim, ó. Aí você coloca no ouvido, que é desse lado, ele fica assim, tá vendo? Nossa, eu tô meio, cabelo todo cagado, gente, que a gente foi no passeio hoje. E é muito bom, amei, amei. Show. Outra loja que a gente foi, foi a Nissei. Essa foi dica da Ana Boc, né? Que ela comprou o microfone dela lá. E é uma loja muito boa pra comprar eletrônico. Então, câmera, microfone, toda essa coisa de game, de... Mano, tudo. Controle, videogame, mouse, teclado, mano, tudo. Essa foi a que eu mais gostei de tecnologia, porque ela é inteira de tecnologia. Inclusive, os iPhones a gente encontrou lá. E eu achei muito organizada a forma como eles tratam. Você não pode ficar andando com a mercadoria na mão. Você escolhe a mercadoria, eles vão fazer uma notinha pra você. Eles deixam no seu nome. É, você vai escolhendo tudo. E aí depois você vai pro caixa, dá o seu nome. Inclusive, o caixa é muito organizado, né não? Sim, é por etapa. É, nossa, eu gostei muito. Comparação, por exemplo, com a Cell Shop, que eu achei a área de retirar lá a mercadoria meio... Não, a gente nem entendeu. A gente foi quase no submundo lá. É, acho que são cinco andares, você paga no andar e vai lá pra PQP pra pegar a mercadoria. É bem confuso. Já a ANC é tudo bem organizado, eu gostei muito. Sim. E aí, o que a gente comprou lá? Eu comprei lá o mouse que eu já mostrei pra vocês, né? A gente queria... O Bob começou a usar o bandzinho. Sim. Aí eu falei, agora eu quero um relógio. Porque ele tava usando, eu falei, quero um relógio. Comprei esse aqui, ó, da Xiaomi. Redmi Watch 2 Lite. Sim. Deixa eu mostrar aqui que tá sem reflexo da... Ó, galera. É bem bonitinho. Mostra aí, pessoalmente. Ó, gente, eu tô usando ele. Olha como ele é bonito. Ele é bem liso, sabe? Eu gosto muito da Xiaomi. Ó. Você lembra o preço? Foi... Foi de poucos, né? 52 dólares. 52 dólares, galera. Vale a pena. Porque, ó, esse não é igual do Apple Watch, né? Porque o Apple Watch tem muitas outras funções, assim, pra quem usa a Apple. Só que a diferença de preço, por exemplo, o Apple Watch lá, eu acho que tava convertendo uns 1.700 reais, né? O mais básico, tá? O mais básico, mais ou menos. Ele é bem caro mesmo. É. E assim, 1.700 eu até acho barato porque tem Apple Watch que tá custando 9 mil reais. Nossa, mas aí, pelo amor de Deus, cara. Por isso que o preço não tá tão ruim desse 1.700, mas esse é o mais top de todos. Vai ter um relógio? É. Imagina andar com 9 mil, né? O celular já é caro pra caramba. Aí ia andar com... Você vai ser uma máquina de assalto. Sim. Aí a gente gosta porque ele faz várias coisas. Médica, caloria, passo, tudo mais. Aí já que eu comprei, o que o Bob fez? Pegou também um pra ele. Comprei, galera. Por isso que a Receita Federal, se me parava, tá com 18 relógios, hein? Vamos falar. E a gente pegou um também pra nossa cunhada. Nossa, né? Nossa cunhada. Pra irmã do Bob, ó. Igual o Galakiri, um branquinho. É um Xiaomi mesmo. Mano, eu gostei desse reloginho, sério. É muito levinho, pô, prático. Ele tem muitas funções. Então, assim, pelo preço dele, galera, é muito custo-benefício. Ó, aqui ficam as notificações, não tem nenhuma. Aí você vai vendo aqui, ó. Música, você consegue parar pelo celular. Batimentos cardíacos. Aqui, ó. Oxigenação do sangue. Aqui é um treino, caso você queira medir seu treino. Sim. Olha que legal, tem muita coisa. É muito legal. Temperatura, tudo aqui no pulso. Ele é a prova d'água também. É. Tipo, dá pra mergulhar com ele. Você não precisa tirar pra nada. Aí ele controla seu sono. Isso é um negócio legal. É. Não controla, ele monitora. É. Então dá pra você ver se você tá tendo problema de sono. Uma coisa que a gente tá até medindo o nosso, né? Gabrielinha tava com problema esses dias. Eu já sei. Eu já sei que eu durmo mal, então tudo bem. Sim, aí você só constata, né? Só constata. Se eu sou não é uma merda, ele aparece, assim, um aviso. Aham. Que mais? Mas é isso. Aí compramos também Power Bank. Uma coisa, a gente tem um Power Bank lá em casa, que a gente ganhou de alguma marca, mil anos atrás. Ele já tá todo ferrado, ele não dá uma carga no negócio. Só que às vezes a gente, puta, tô sem bateria, vamos sair rapidão. Power Bank, a gente vai ficar muito tempo num evento, alguma coisa. Power Bank não tem, tá ligado? É. Eu tô pra comprar faz tempo, só que eu acho muito caro. A gente veio aqui, galera. Isso aqui custou 20 dólares. Esse é de 10 mil amperes. Foi, 20 dólares é 100 reais, né? 100 reais. Uhum. De 10 mil amperes. Esse aqui é o da Xiaomi, galera. E tem até de 30 mil amperes lá. Tipo, tem vários. Sim. Esse aqui é bem bonito, eu acho ele muito bonito, ó. Olha isso. Parece um celularzão, e é bom pra você segurar com o celular. Você põe o celular aqui, você consegue segurar ele junto. Então eu achei bem bonito esse. E esse aqui. E esse aqui eu peguei pra minha irmã, que ela queria um de bolsa, então pra guardar na bolsa. Ele também tem 10 mil amperes, só que ele é menorzinho. Ele é mais gordinho. Vou até abrir aqui, ó. Aí, Paulinha, tá abrindo sua mercadoria, tá? Vou abrir. Ih, vou levar tudo aberto, ô, Receita Federal. Eu tô falando com o Robertinho da Receita. Ele é fã nosso. Eu tô é com medo de você ficar falando isso. Vou chegar lá no aeroporto, o cara vai me chamar de Bob, tá ligado? Vai desligar. Olha que bonitinho, cara. Ele é pequenininho comparado com o outro, ó. Mas ele tem o mesmo potencial de carga, 10 mil amperes também, ó. Muito legal. E ele tem uma textura, assim, diferente, ó. Pô, o que a gente vai fazer? Eu achei ele super legal, ó. Vou deixar pra vocês todas as lojas que a gente passou, o que a gente comprou em cada loja. Leia a descrição pra você saber exatamente as coisas, pra ser fácil de você comprar, né? E o contato da Tamara. Sim. Siga nossas instruções na descrição, que vai ser tudo 10. E se você tiver mais dica, coloca nos comentários. A gente comprou um monte de comida também, que vai sair lá no Gabezan, que a gente vai experimentar elas. São bem diferentes. Um beijo, gente. Tchau!